Ministro de Defesa, Filmino Paixão, reconhece durante a instituição FFDTL e enfrenta o problema Ossan-Hahangnian, mas membro FFDTL, mas pera da ONU, governo e o ministério de lidera resolveu o problema referente. Filmino Paixão, Notoli Hiraknian, foi remata a encontro mensal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, para o PT, disse que o orçamento do FFDTL, a nível do governo do Tômago, no cenário só tinha problema para o vencimento. A orçada, desde que semana conto, portanto, a orçada foi uma informação que o ataque do FFDTL não foi resolvido. Sim, resolvido. E a lorança no FFDTL, se foi o Estado-Maior-General FFDTL, Major-General Leran Timor, preocupa com a nova condição FFDTL-inian, nebe-la-ia-osan, barra-ran, quase fulantolo. Nunei Leran Timor, foi prioridade liu para a força, sirne-be-la-omissão de segurança e a território nacional. Nunei-la-be-la-enfrenta-ham-lá-ha, rode-be-la-segurança ao máximo, Lolita Cabral, Tito Livio, Diêmen. Tito Livio, Diêmen.